É uma coisa que tem que nortear vocês, é não esquecer o que vocês são, é não esquecer o que vocês querem, porque a gente não compra nem honra, nem caráter em shopping. A gente traz de família, a gente traz de berço. Eu lembro que vem aquela gente toda importante, que eu só via na televisão, porque é engraçado, a gente vê mais o presidente americano na televisão brasileira do que o brasileiro mesmo. É uma capacidade de comunicação extraordinária. E eu fiquei pensando, bem, desses presidentes que estão aí, alguém já viveu desempregado? Alguém já trabalhou no chão de fábrica? Alguém já viveu num bairro que dava enchente? Alguém já passou fome? Alguém já morou na periferia de algum país? E eu falava, acho que não. E eu me enchi de orgulho para falar, sabe o que eu vou falar? Eu vou falar o que eu sei falar. E eles vão me entender, porque eu, Sérgio, ia interpretar cada palavra que eu falasse. E eu entrei. Nunca me senti tão à vontade na vida, porque eu tinha definido, antes de qualquer coisa, que eu não era inferior a eles, que eu não era menor, que eu representava não o Lula, não a quantidade de diploma, eu representava o Brasil. Eu representava o povo brasileiro e que, portanto, eu tinha que ter orgulho. E isso fez com que a gente ganhasse a respeitabilidade, que eu acredito que tenha sido o melhor momento da história desse país.